São Bento do Sapucaí tem novo prefeito. O Ildefonso Mendes Neto, do PSDB, foi caçado nesta sexta-feira pela Câmara Municipal. Ronaldo Rivelino Venâncio, conhecido como Ronaldo do Barracão do PV, é o novo prefeito da cidade. Ele tomou posse na sexta-feira na Câmara Municipal. O político era vice na chapa com o Ildefonso Mendes Neto, do PSDB. O Tucano foi caçado ontem pela Câmara Municipal por oito votos a um. Durante três meses, a comissão processante apurou denúncias contra o ex-prefeito. Ele é acusado de não repassar informações à Câmara num prazo previsto pela Constituição Federal, o que caracteriza crime de responsabilidade e infração política. Nós tentamos contato com o prefeito cassado, mas ninguém retornou às nossas ligações. E agora o esporte. Uma briga entre torcidas suspendeu a final do paulista de futsal feminino ontem à noite em São José dos Campos. Entre São José e Taboão da Serra. A confusão aconteceu ainda no primeiro tempo, no ginásio de Altos de Santana. A partida estava empatada em um a um e dava o tricampeonato ao São José. A Federação Paulista disse que o jogo será realizado agora no ginásio da Federação em São Paulo e com portões fechados. A data ainda não foi divulgada. E o fim de semana esportivo tem vôlei e as finais das Copas Band Vale de Futebol Amador e de Base também. Veja aí. Pela Superliga Nacional de Vôlei, neste momento, o São José enfrenta o Campinas, no ginásio do Tênis Clube. Daqui a pouco, às nove e meia da noite, o Taubaté recebe o SESI, no ginásio do Abaeté. E neste domingo acontecem as finais da Copa Band Vale de Base, a partir das três horas da tarde. No sub-8 tem São Paulo-Talbaté e Craquinete. No sub-10, o São Paulo-Caçapava enfrenta o São Paulo-Talbaté. No sub-11, MD2 e São Paulo-Talbaté. No sub-12, R10 e São Paulo-Talbaté. E no sub-14, o jogo será entre São Paulo de São José dos Campos e São Paulo-Talbaté. Todas as partidas acontecem no campo do Vale Esportes, em Taubaté. E neste domingo também acontece o primeiro jogo da final da 17ª edição da Copa Band Vale de Futebol Amador. O Parque Meia Lua de Jacareí enfrenta o Jardim Cerejeiras, de São José dos Campos, às 3h40 da tarde, no estádio da AD Paraíba. O árbitro será Vinícius Gonçalves Dias Araújo, da CBF. E os assistentes, Marco Antônio Gonzaga e Caio Aguiar Nogueira Guedes, da Federação Paulista de Futebol. E segue até amanhã, em São José dos Campos, o Bazar de Natal, promovido pelo Lions Club. O evento é beneficente e traz diversos expositores, vendendo roupas, calçados, bolsas, entre outros. Toda a renda será revertida para projetos sociais. Amanhã, o Bazar acontece das 2h da tarde, às 7h da noite, na sede do clube, que fica na Avenida Francisco José Longo, número 460, no Jardim São Dimas. A entrada e o estacionamento são de graça. E você ainda não sabe o que fazer neste fim de semana? Confira as opções em nossa Agenda Cultural. Para quem gosta de literatura, a dica é a exposição que reúne ilustrações das obras de Monteiro Lobato. As imagens estão expostas em livros gigantes no Sesc de São José dos Campos, até o dia 27 de dezembro. E o melhor é de graça. De terça a sexta-feira, da 1h da tarde, às 9h30 da noite. E das 10h da manhã, às 6h30 da tarde, aos finais de semana. Já para quem se amarra no sertanejo romântico, hoje tem a apresentação da dupla Taeme Thiago, na Estância Nativa Sertaneja de Cazapava. O show está marcado para as 11h da noite. Convites a partir de R$ 25,00. E a noite de sábado vai ser agitada em São José dos Campos. Logo mais às 9h da noite, o cantor Zeca Pagodinho se apresenta no Clube de Campo Luso Brasileiro. Ingressos a partir de R$ 40,00. E o Bando Cidade termina aqui. Mas você pode rever nossas reportagens no site e também interagir com a gente pelas redes sociais. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. E aí 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 E aí